Volta Volta Vem me dar alegria de outrora Não me deixe sozinho Agora Não me faça sofrer tanto assim Volta amor Vamos começar outra vez Tudo que o destino desfez Na alegria e na dor Vem por Deus Pelo mal que nunca te fiz Pelo que a razão nunca diz Pelo Deus O nosso amor Volta amor Vamos começar outra vez Vamos começar outra vez Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor